Fala galera que me acompanha aqui no canal, vou fazer aqui agora um teste sonoro desses dois pedais aqui A gente está falando aqui do Super Bolt versão 2 da JHS e o OCD da Fulltone Eu tenho o review completo dos dois pedais aqui no canal, então se você quiser ver um pouquinho a mais Uns detalhes a mais de cada um, é só procurar review aí no meu canal Que você vai achar e vai poder assistir aí completo, um vídeo completão sobre eles Aqui a intenção é só realmente comparar aqui o ganho, a sonoridade de cada um Eu vou mostrar aqui como é que está a ligação, a ligação está o seguinte Guitarra Super Bolt, Super Bolt para o OCD, do OCD para o Coo Wave No Coo Wave eu estou usando uma simulação de pré-amplificador com impulso e response E uma caudinha de delay indo direto para a placa de vídeo Ih, placa de vídeo, para a placa de áudio E é só isso, não tem mais nada ali para poder ser o mais puro possível Para vocês tentarem identificar sonoramente a diferença de um para o outro Então vamos lá para o teste, vem comigo O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra Que ele está assim O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra O primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é o som clean da guitarra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL